Eu tenho um recado pra você, seu burro. Antes de você ir. O cachorro me mordeu. Esse cachorro aí teu é muito brabo. Ei, PV Frango, teu bunda mole. Abre teu olho não pra tu ver se eu não te faço de galho e te boto pra chocar ovo. Se liga, hein, doidão. Pega teu rumo aí, ó. Tamo junto, seu comédia. Te amo, irmão. Tá mentindo. Ô, fulano, vai tomar no cu, fulano. Ô, fulano, seu filho é da puta. Teu cuzão. Viaja agora. Caralho, mané. Puta que pariu. Ô, fulano. Ô, fulano. Te amo, irmão. Obrigadão por tudo. Valeu, mano. Apoeta de coração. Sem palavras que vocês fizeram por mim, mano. Caralho, bagulho doido, mano. É que é isso. Ô, fulano. Ô, fulano. Obrigado, meu Deus. Obrigado todo mundo. Sem doros, mano. Frango. Oi, oi. Promete uma coisa pra mim? Fala. Fala muito alto aí. Fala comigo. Promete uma coisa pra mim? Fala aí. Fala comigo. Prometo. Prometo. Fala aí. É... Que você não vai dar glu-glu com ninguém antes de mim? Caralho, se rica, Goku. Já é. Claro, prometo. É, eu não vi o seu boda, você não viu o meu, mas... Enfim. Se você achar alguém, pode ficar também, mas... Eu vou ficar com saudade, tá bom? Também, porra. Sem palavras, porra. Claro que eu vou ficar com saudade aqui também, pai. Boa sorte, irmão. Eu não vou ficar falando muito, senão eu vou chorar, tá bom? Eu sou sentimental. Tamo junto, mano. Tamo junto. Vá pro reto. Valeu, Nath. Brigadão por tudo também. Tamo junto. A gente é tua família, cria. Tamo junto. Papo reto. Na hora que você precisar, a gente tá aí. Tá bom. Fica com Deus aí vocês, valeu? Valeu. Amém. Boa viagem, hein? Aproveita. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.